A gente sabe que teve muitos parlamentares, muitos prefeitos, que nos ajudaram muito nessa grande conquista. Essa conquista atinge 729 municípios e mais de 42 milhões de brasileiros que serão beneficiados com essa sanção. E a Muzo vem te entregar uma placa de agradecimento e homenagem, dizendo a seguinte situação. Chico da Princesa, vossa visão municipalista foi determinante para que a justiça fosse feita aos 729 municípios, sedes de usinas hidroelétricas e alagados. Mais de 42 milhões de brasileiros agradecem a iniciativa de tornar mais justa a se for. Então, deputado, nós agradecemos por você lá atrás ter plantado essa semente e que, com certeza, hoje muitos brasileiros irão se beneficiar com essa grande lei que está aprovada agora, nesse momento. Muito obrigado. 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 Obrigado.